O que é que eu faço pra você voltar na minha vida? Vida vazia, saudade sua Dia nublado, vento gelado, noite sem luar Vida vazia de sentimentos No início, em sono, no abandono, eu não aguento Vida vazia Dia nublado, vento gelado, noite sem luar Vida vazia de sentimentos No início, em sono, no abandono, eu não aguento